Galerinha do nono ano, good afternoon, boa tarde meus amigos, espero que vocês estejam todos muitíssimo bem Bom gente, nós vamos dar continuidade no que nós estávamos vendo no nosso material didático Nós começamos a ler sobre algumas biografias, não é? De algumas famosas Que além de serem atrizes excelentes, também fizeram um trabalho, fizeram e fazem um trabalho humanitário muito grande Que foram os casos da Audrey Hepburn e da Angelina Jolie, não é? Então, Hepburn e Jolie não são famosas apenas por serem boas atrizes Aqui embaixo nós vamos ler um texto e descobrir porquê Então no material didático de vocês, vocês vão ter algumas informações, certo? Sobre a Jolie e sobre a Hepburn, onde elas fazem o seguinte O texto conta um pouco de como elas se tornaram embaixadoras da Boa Vontade pela Unesco, não é? Na Alta Comissão de Refugiados das Nações Unidas E aí, em que ano então elas se tornam embaixadoras, não é? A gente tem informações aqui da Angelina Jolie primeiramente no texto E depois da Audrey Hepburn, certo? Que se tornou embaixadora da Boa Vontade, ok? E foi presenteada pelo presidente George Bush com uma medalha, não é? De liberdade e reconhecimento ao trabalho dela com a Unicef, ok? E aí ela começa então a fazer esse trabalho em 1950 A Hepburn teve a primeira missão na Etiópia em 1988, olha só Quando ela visitou o orfanato com mais de 500 crianças que estavam famintas, certo? E enviou comida pra eles Então olha só, a gente tem aí essas pessoas maravilhosas contribuindo muito pela causa humanitária E aí vocês têm esse texto que vocês vão ler pra mim E aí vocês responderão as seguintes perguntas da central aqui da parte Interaction, certo? Na sessão Interaction nós vamos ter Discuta essas perguntas com os seus colegas E tome notas a respeito da conversa de vocês, certo? O que a Angelina e a Audrey fizeram Para se tornar tão marcantes Depois, na letra B a gente vai ter o seguinte Vocês vão ler pra mim essa próxima parte E vão dizer o seguinte Você acha que elas são mais importantes enquanto atrizes Ou quanto pessoas humanitárias, né? Pessoas que ajudam outros países De acordo com a resposta de vocês Vocês vão explicar, certo? Essas informações Depois Bom, a imagem pública delas As ajudou As ajudou, não é? Com os compromissos que elas tinham Se sim Porque você tem essa opção Essa opinião, perdão Certo? Então vocês vão responder A essas perguntas Aqui pra mim, certo? E aí depois Assim, na letra C nós temos A imagem pública delas As ajudou A alcançar Os compromissos que elas tinham Se sim Explique por que você tem essa opinião E a letra D Você já fez algum trabalho voluntário? Se não Você gostaria de fazer? E se sim Qual trabalho você já fez? Certo? Então vocês vão me dar essas respostas E aí nós vamos chegar Na sessão Talking About Movies Falando sobre filmes Onde vocês vão perceber Aqui pra mim Certo? Com o intuito de melhorar O seu conhecimento de inglês Quando falar sobre filmes É bom você saber um pouco mais Sobre esse vocabulário Então aqui nós temos Os gêneros Né? Os estágios de filmagem Pré-produção Produção em pós Ok? E aí vocês vão ter várias palavras Certo? Para aprender um pouquinho mais Lembrem que nós tínhamos começado A conversar sobre o trabalho Dos gêneros de filme Não é? Então temos ação Desenho Comédia musical Temos guerra Romântico Drama Biografia Animado Certo? Todas essas informações Que estão aqui Elas vocês vão utilizar Para o trabalho de vocês Certo? Que vocês vão criar Ok? E aí caso vocês tenham Alguma duvidazinha Aqui vocês podem né Fazer uma pequena pesquisa Ok? E aí para finalizar O nosso conteúdo Vocês vão observar Certo? Essas figuras Que a gente tem aqui E vão escrever Os gêneros Certo? E por fim Farão uma pequena pesquisa Vocês vão escolher um filme E fazer uma pesquisa E completar a tabelinha Com o título do filme O diretor O produtor O elenco Os personagens Os efeitos especiais O set de filmagem Onde esse lugar foi gravado A melhor cena Ok? Então Essas informações todas Vocês vão captar Para a nossa aula de hoje Tá legal? Deixarei um tempinho Para que vocês realizem Essas atividades E aí depois Nós vamos conversar Beleza? Very good Então meus amiguinhos